E aí, galerinha, estamos de volta para mais um bloco da Lei Maria da Pena. No bloco passado, eu disse pra vocês que a Lei da Maria da Pena, a questão da autoridade policial e do Ministério Público, logo quando ela foi criada, né, era uma lei que previa a ação penal pública incondicionada. E eu comecei a falar, né, disse que a ação penal pública incondicionada. O delegado recebia a notícia crimes, já iniciava a partir daí, o portaria, abertura do inquérito policial, terminado o inquérito policial, enviava para o Ministério Público e o Ministério Público entrava com a ação penal pública. E eu disse pra vocês que a ação penal pública, crimes de ação penal pública condicionada, recebe dois requisitos, ou condições de procedibilidade, ou condições de prosseguibilidade. Quais são elas? Representação da vítima e requerimento do Ministro da Justiça nos casos de crimes contra o Presidente da República. E o que seria essa representação da vítima, pessoal? É a vítima, por qualquer meio, escrito, oral, ter a vontade expressa e voluntária de fazer a denúncia do crime, de denunciar o crime. Então, se a vítima não faz a denúncia do crime, não noticia o crime, não tem como o delegado abrir o inquérito policial, não tem como o Ministério Público entrar com a ação penal pública condicionada. O que foi que acontecia lá no início da Lei Maria da Penha? A mulher sofria agressão em casa, chegava na delegacia e, delegado, meu marido me agrediu. O delegado ia e abria o inquérito policial baseado no artigo 5º e no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Três dias depois, a mulher chegava, voltava à delegacia e dizia, ô doutor, meu marido me pediu desculpas, meu marido, eu amo tanto ele, eu amo tanto ele, ele bebeu, ele bebeu, tomou uma e perdeu a cabeça. Aí, tirava, pedia para o delegado arquivar, que nem pode, não continuar com o inquérito policial. Uma semana depois, voltava ela. Então, ela abria de novo esse inquérito policial, porque o meu marido me bateu novo, ficava nesse enxugagelo. Aí, a lei, o STF, modificou esse entendimento, dizendo que a lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Uma vez feita a denúncia, tchau, tchau, tá certo? Não pode mais renunciar, não pode haver mais a renúncia da ação penal. Obviamente, a gente vai ter uma exceção quando ela é a ação penal pública condicionada. Sempre existe essa ação, pessoal, sempre. Então, se cair na prova, ação processual ou ação penal da lei Maria da Penha é sempre de ação penal pública incondicionada, você já sabe que não, que tem uma exceção que a gente vai ver depois, tá? Bem, o artigo 10 inicia essa questão da participação da autoridade policial. E lá diz, na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, autoridade policial, lembrando que essa autoridade policial é o delegado, que tomar conhecimento da ocorrência e adotar de imediato as providências legais cabis. Ou seja, aquelas medidas protetivas que estão lá na lei. Então, parágrafo único. Aplica-se o disposto do capítulo deste artigo ao descumprimento, justamente isso que eu falei, das medidas protetivas de urgência deferida. A inovação, logo, a primeira inovação no artigo 10, acrescentou-se o artigo 10A em 2017, dizendo o seguinte, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, justamente a criação de delegacias especializadas. Então, obviamente, vai ter cidades do interior mais comum que não vai ter uma delegacia especializada da mulher. Aí o delegado da delegacia faz esse atendimento. Mas, prioritário, não é? É um direito, está no dispositivo legal, que a mulher tem um atendimento especializado. Tá? Então, esse atendimento deve ser ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. Isso é interessante, porque vai cair na prova, vai cair, sempre cai assim, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especial ininterrupto e prestados por servidores, independentemente do sexo feminino. Sempre cai assim, não é. O atendimento deve ser preferencial do sexo feminino. Por quê, Manoel? Por quê? Porque a mulher se sente mais à vontade enquanto algo foi acontecer. Não é? Aquela história de mulher para mulher. Não é? De mulher para mulher. Tem até o comercial de mulher para mulher. Mas, não é? Então, a ideia justamente é essa. Tá certo? Aí, o parágrafo primeiro desse novo dispositivo, desse acréscimo, também de 2017, diz, a inquirição, seja o testemunho, o depoimento de mulher em situação de violência doméstica para a mulher ou de testemunha de violência doméstica quando se tratar de crime contra a mulher obedecer as seguintes diretrizes. Então, veja, essa inquirição, esse depoimento tem que ter um procedimento legal. Primeiro deles, salvaguardar, salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da dependente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação da violência doméstica e familiar. Então, tem que ter esse tratamento diferenciado. Segundo, garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar e testemunhas terão contato direto com os investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Claro, para que não haja intimidação dessas pessoas, para que a testemunha não se sinta em intimidade, porque o cara que pratica violência contra sua esposa, contra sua filha, imagine contra a testemunha. Não re-vitimização da dependente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Quando o cara for fazer inquirição, a vítima é a mulher. Não vamos transformar a mulher em não vítima. Ah, preste atenção, dá um exemplo aqui do que o dispositivo quer dizer. A esposa do cara usava sempre minissaia e a violência dele praticada contra ela foi porque ela usava minissaia. Que é essa redivimitização, não é? É dizer, ó, por que você usava saia, minissaia? Não pode, pessoal. A ideia não é essa. A mulher pode usar minissaia short curto, short grande, o que ela quiser, não dá o direito de ninguém agredi-lo. A gente vê muito isso em casos de crime de estupro, que diz as iniotas mentes machistas dizem ah, ela foi estuprada, mas também olha a roupa que ela vestiu, ou seja, a culpa não é do estuprador, a culpa é da vítima, ô meu Deus do céu, que país é esse, que mentalidade é essa que a gente vive? Eu tenho o direito de vestir o que eu quero, eu tenho o direito, obviamente, você como mulher você tem o direito de vestir o que você quer, se você se sente bem com minissaia, vista minissaia, o outro tem que te respeitar como mulher, e é isso que o dispositivo está dizendo para a gente, sabe? Então a vítima é você e não o agressor, o agressor é agressor. Parágrafo segundo, na inquirição de mulher em situação de violência doméstica, e familiar ou de testemunha de delitos que trata esta lei, adotar-se-á, preferencialmente seguindo procedimento, veja, na inquirição de mulher em situação de violência doméstica, e familiar ou de testemunha de delitos, aí mais uma vez, veja que não tem nada a ver com isso aqui não, tá certo? Ó, isso aqui são diretrizes, isso aqui são procedimentos, aí vem outra pegadinha de prova, que a prova faz, coloca diretrizes como procedimentos, e procedimentos com diretriz, faz essa ó, então cuidado, diretriz é uma coisa, procedimento é outro, então, como será o procedimento, como deve-se fazer, e aqui é, como deve-se agir, entendam, aqui na diretriz, como deve-se agir, quando um perito, um delegado, vir a mulher, como eles devem agir, e aqui é, como eles devem fazer, entenderam aí a diferença? Então, vamos lá, a inquirição será feita, será feita e recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência ou testemunho e autipe a gravidade da violência sofrida, tá certo? Então, ó, observar o local, por quê? Porque a violência contra a mulher não tem idade, entenderam aí? Então, criança, jovem, adulto, velho, que pode ter essa violência dessas idades, então tem que observar o local onde vai ser feito, não é? O recinto onde vai ser feito esse depoimento, tá? Sempre para dar o quê, pessoal? Ó, liberdade, tranquilidade para a vítima de violência doméstica, porque não é fácil você, vítima, chegar e dizer o que está acontecendo, o que aconteceu, tá? Segundo, quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissionais especializados, exemplo, psicólogo, assistente social, não é? Designado pela autoridade, tanto judicial como policial. Terceiro, depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integral ao inquérito, ou seja, quer dizer isso, quando a gente trata de inquérito, sempre diz um dos requisitos, uma das características do inquérito, ele ser escrito. Mas, nesse caso, não é? Esse depoimento vai ser registrado em vídeo ou até mesmo em gravação, não é? Para facilitar a esse depoimento, tá certo? Então, preste atenção, são três, três diretrizes e três procedimentos, tá? Artigo 11. No atendimento à mulher, lembrando que houve alterações dessa autoridade policial, depois a gente vai ver as alterações, 2019 são muito importantes. No atendimento à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar ofendido ao hospital por saúde e ao Instituto de Medicina Legal, justamente para fazer a perícia, fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, se necessário, se necessário acompanhar a ofendida para assegurar retirada de seus pés. Claro, o cara está lá e eu vou deixar a vítima para voltar sozinho? Claro que não. Então a polícia deve acompanhar, informar a ofendida e os direitos a ela conferidos pela lei e os serviços disponíveis que a lei dá. Aí nesse artigo 12, tem o 12A, tá? Que foi uma alteração também. Então vamos lá. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, ou seja, o boletim de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato, de imediato, os seguintes procedimentos sem prejuízo daquilo previsto no Código de Processo Penal. Então, foi feito o B.O. O que o delegado ou a delegada que é mais comum deverá fazer agora? Fez o B.O. O que a delegada ou o delegado deve fazer? Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentar. É aquela exceção da ação penal pública condicionada que a gente vai ver. Colher todas as provas que servirem para os claros do fato e de suas circunstâncias. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Então, veja só. O que é isso? A mulher chega para o delegado, a vítima, e diz, ó, não dá mais para voltar para casa. Ele já me ameaçou de morte. Então, eu queria logo uma medida protetiva. aí entra entra a novidade de 2019. Porque, veja aqui, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. A gente vai ver que teve alteração nisso aí. E vai cair na tua prova essa alteração, com toda certeza. Então, vamos lá. Determinar que se proceda o exame de corpo delito, ou seja, o acompanhamento ao Instituto Métrico Legal, ou ao SUS, ouviu o agressor e este estímulo. Tem que ouvir o agressor? Claro, pessoal. Claro. Não pode ser ouvido apenas uma parte. Tem que ser ouvido as duas partes. Agora, eu vou ouvir a parte da mulher e vou, de imediato, determinar medidas protetivas. Agora, eu tenho que ouvir o agressor? Claro que sim. Porque vai gerar um processo e no processo você vai ter o contraditório e a ampla defesa. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes criminais. Isso é importante. Indicando a existência de mandado de prisão, registro e outras ocorrências policiais contra ele. Por que isso é importante, pessoal? Veja. Porque vai dar a ideia de reiteração do ato. Por isso que o delegado deve fazer. remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ou juiz e ao ministério público. Aí é aquele prazo que a gente já sabe. Prazo para confecção do inquérito. O pedido da ofendida será tomado a termo, ou seja, escrito, e deverá conter. Qualificação da ofendida e do agressor, ou seja, Maria do Carmo, Maria do agressor, João, Alberto. Nomidade dos dependentes se houver. Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas. Então ela vai descrever como foi a agressão ou agressões. E dentro disso aí ela poderá já solicitar as medidas protetivas. Informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência ou frida resultou deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente. Aí parágrafo segundo sai aqui, veja, já é uma novidade da lei aqui em 2019. Então a autoridade policial deverá anexar o documento referido no parágrafo primeiro, o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos pós-hospitais e pós-salto. Então, mesmo como assim? Mesmo que ela tenha feito a ocorrência naquele momento, mas serve de prova outras vezes que ela foi agredida e não foi a delegacia com medo. Mas tem atestados, tem laudos médicos da agressão. Então isso tudo vai para o processo. 12A. Veja, houve um acréscimo. Então os estados do Distrito Federal na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar darão prioridade no âmbito da Polícia Civil a criação de delegacias especializadas. A gente já falou sobre isso, né? Vai criar delegacia especializada, juizados especializados cíveis e criminais. aí as alterações que teve agora há pouco em 2019 que eu disse cuidado, cuidado que isso vai cair na tua prova. É isso aqui agora. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica familiar e de seus dependentes. 2019 ó 2019 agora verificada a existência de risco atual ou iminente risco atual ou iminente ou seja o de agora ou a existir o iminente a vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes o agressor será imediatamente afastado do lado domicílio ou local de convivência com a ofendida. Ó as alterações aí. Pela autoridade judicial já era previsto isso. E agora a novidade aí que vai cair na tua prova pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Quando o município não for sede de comarca. O que é isso? Comarca é onde o juiz atua a sua jurisdição. Tá certo? Então, veja só. Vão existir comarcas que não vão ser sedes. Eu tenho a prova de pegar comarca de Limoeiro. Mas essa comarca de Limoeiro abarca outros municípios que não tiveram requisitos para se tornar para se tornar comarca. Aí você vou dar só um exemplo. Aí Limoeiro aí essa comarca de Limoeiro é formada pelo município de Limoeiro Lagoa do Carro Glória de Goitar três municípios mais a sede da comarca em Limoeiro. E a violência ocorreu em Glória de Goitar. Então o delegado de Glória de Goitar ele pode já fazer o que está nesse artigo 12 é a linha C. 12C a linha C não. Artigo 12C. Tá? Pelo policial terceiro pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Veja que interessante. O delegado porque infelizmente vai ter município que o delegado não atende só um atende vários municípios por conta da evasão por conta da escassez então tem que fazer concurso tem que fazer concurso. Tá? O delegado não tá lá o policial vai lá geralmente o escrivão que tá na delegacia e esse policial já pode fazer o que tá no 12C desculpem no capto do 12C nas hipóteses incisos 2 e 3 no capto deste artigo o juiz será comunicado no prazo máximo grife sair de 24 horas e decidirá em igual prazo sob a manutenção ou a revogação da medida aplicada devendo dar ciência ao ministério portão o delegado aplicou a medida protetiva o policial aplicou a medida protetiva o que vai fazer o juiz? perdão primeiro o delegado o policial envia para o juiz não é? a medida protetiva que ele deu em até 24 horas e o juiz vai fazer o que? vai analisar e também em 24 horas se permanece aquela medida protetiva ele revoga essa medida protetiva obviamente sempre com a ciência do ministério que é ele titular exclusivo da ação penal pública nos casos de risco a integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência não será concedida liberdade provisória é o preso outra novidade esse cara é o risco a integridade da ofendida ou é o risco a efetividade do cumprimento da medida protetiva então meu amigo não vai responder em liberdade deixa ele presinho lá o capeta isso é um capeta o demônio deixa o capeta o demônio preso lá tá certo? tranquilo? muito bem meus queridos próximo ponto equipes multidisciplinares mas a gente vê isso no próximo logo até mais pessoal vamos lá Legenda Adriana Zanotto